Tinhas as mãos enrugadas e cheias de histórias, a roupa a levar Daí vem da memória como me embalavas depois de jantar Tinhas o rosto sereno, calmo e sempre vivo e o corpo pequeno Mas tão emotivo não te sabe lembrar sem chorar Eres da minha alma, da minha casa Eu era a tua costela Dormia na tua sala, na tua casa Quinta como o chão de uma vela E agora não te tenho, só te lembro e gosto de te cantar Guarda um cantinho da tua noite para um dia enamorar Tinhas um corpo de lar e um cheiro à infância E os olhos de mar e hoje à distância Se fechar os olhos ainda lá estou E deitada no teu colo, o mundo era meu Só resta o consolo de quem no céu Existe uma nuvem com o nome de avó Eres da minha alma, da minha casa E eu era a tua costela Dormia na tua sala, na tua asa Quinta como a chama de uma vela E agora não te tenho, só te lembro E gosto de te cantar, guarda um cantinho da tua nuvem Para um dia eu lá morar Há um sítio lá perto do sol Onde eu te vou encontrar Há um sítio lá perto do sol Onde eu te vou encontrar Eres da minha alma, da minha casa Eu era a tua costela Dormia na tua sala, na tua asa Quinta como a chama de uma vela E agora não te tenho, só te lembro E gosto de te cantar, guarda um cantinho da tua nuvem Para um dia eu lá morar Onde eu te vou encontrar Tchau